Eu quero mudança. Chega de tanta desigualdade. Eu quero um país mais justo e mais solidário. Com mais oportunidades pra mim e pra você. Quero mudança na forma como os impostos são cobrados. Levando em conta as diferenças entre ricos e pobres. Quem tem menos deve pagar menos. Quem tem mais deve pagar mais. Eu quero mudar pra melhor. E você? Reforma tributária solidária. Menos desigualdade, mais justiça, mais futuro.